Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós já estamos festejando o Natal, praticamente falta pouquíssimo. É verdade que eu não preparei nada porque eu não tava muito bem de saúde e tava sem voz, então não podia fazer vídeo. Mas hoje alguma coisinha eu decidi fazer, não comprei nada de particular, mas alguma coisinha a gente vai fazer juntos. Então antes de saber de que coisa, qual é a nossa dica de hoje, se vocês não for inscrito, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe sempre uma olhinha que ajuda bastante a gente a crescer um pouquinho e vamos ver se daqui para o próximo ano a gente tem esses benditos três mil inscritos. Vamos ver o que a gente vai fazer hoje. A dica de hoje é, geralmente a gente, no Brasil, a gente compra o peru, né? Então, se como é só eu e o Alessandro, sendo em dois, a gente prefere comprar menos coisa. Então, nós não compramos o peru inteiro, a gente comprou uma parte de peru, praticamente são uma coxa já dividido em três e também três asas, como vocês estão vendo, são as asas bastante grandes que depois a gente vai lavar e cortar metade, acho que eu prefiro assim. E a gente vai fazer praticamente o forno, vai ser o nosso, a nossa ceia de Natal. Então, o ingrediente azeite, geralmente quem quer usa manteiga, mas eu prefiro usar o azeite de oliva. E aqui nós temos o alecrim, a gente gosta muito de usar o alecrim nas carnes brancas. Então, vamos à preparação. Primeiro eu vou lavar e depois a gente vai temperar juntas. Agora, o nosso peru, como vocês estão vendo, eu já lavei e cortei as asas, dividi porque eu prefiro assim, não fica muito grande. E agora a gente vai preparar o tempero. Eu vou colocar um pouco de tudo. Tudo isso que eu estou usando é claro que vocês podem colocar outra coisa. Eu coloquei o alho, um pouco de pimenta-do-reino, vamos colocar o sal. Se quando o peru é uma carne doce, eu vou colocar mais ou menos Então, uma colher de chá, de sal. Parece muito, mas não é muito. É o suficiente, mas claro que vocês podem colocar menos. Vamos colocar um pouco de alecrim. Eu gosto bastante. A folha de louro, eu passo as pedacinhas, que vocês façam com vocês mais gostarem. E o sazon, como vocês sabem que o sazon também tem sal, então dê preferência não colocar muito sal. E agora a gente vai colocar, se como o peru é uma carne muito magra, podem colocar um pouco de óleo exagerado mais, como vocês viram, mais ou menos uma colher, uma colher e meia mais ou menos. Eu adoro esse cheirinho já gostoso. Geralmente, isso aqui é um tempero que eu que eu tempero, tipo, a de manhã para cozinhar à noite. Eu não coloco no forno imediatamente. Então, a gente vai acabar, quando a gente acabar de temperar tudinho, a gente vai deixar ele descansando, pelo menos por uma hora, uma hora e meia mais ou menos. É claro, se vocês quiserem, né? Se vocês não quiserem, podem já temperar e ir diretamente para o forno. Quando vocês acabarem de colocar todo o tempero, eu tô colocando só esse, mas vocês colocam tudo que vocês gostarem. Parece pouca coisa, mas pode acreditar em mim que não é. E agora, a gente pega a laranja. Eu cortei esse, assim vocês verem se vão querer usar uma ou, quer dizer, só metade ou ela inteira. Aí vocês, claro, podem exprimir antes. Vou fazer diretamente assim. Se como o peru é uma carne, como eu já falei, uma carne doce, então eu vou usar por agora só uma. Mas a massagem a gente vai controlar. Se vocês acharem que tá bom, vocês coloquem. Não coloquem outra, mas se vocês acharem que não estão bem, aí vocês coloquem a outra. Olha, como vocês podem ver, já tá ficando e tem um cheirinho super gostoso. Agora a gente vai deixar descansar por uma hora mais ou menos. Depois a gente vai levar ao forno a 180 graus por mais ou menos uma hora e meia, duas horas. Agora, eu vou usar, eu vou cobrir. Eu já preparei aqui um pedaço de folha de carta para o forno, específica para o forno. E eu vou cobrir ele assim, bem cobertinho. Aí a gente vai levar ao forno, para a gente se ver no final. Agora, deixa eu falar para vocês, daqui uma hora e meia, vocês controlam. Se vocês acharem que não basta, vocês tirem. Como eu vou fazer, vocês tirem esse papel. Deem uma bela banhadinha, porque ele vai se formar uma aguinha. Quer dizer, uma aguinha não, um molhinho. Vocês melem o peru todinho com esse molhinho e deixem mais ou menos uns 10 a 15 minutos, sem nenhuma cobertura. Para ele fazer, para ele ficar bem moreninho, ok? A gente se vê no final, quando ele estiver pronto. Até depois. E agora, vamos ver como é que está o nosso peru. Vamos tirar do forno, para a gente ver como é que ele está. Vamos? Gente, eu confesso para vocês, que eu estou com uma fome tremenda. Vamos ver em que ponto já está o nosso peru, para a gente ver se já dá para comer. Quando vocês fizerem o que eu estou fazendo, tenham muito cuidado, porque antes eu já me queimei no forno. Não vai querer se queimar de novo. Olha, gente! Olha como é que faz essa coisinha gostosa. Nossa, está bem moreninha. Tem bastante caldo. Porque ele tem bastante molho. Olha que coisa gostosa. Agora eu vou deixar ele secar só mais um pouquinho. Deixar secar um pouquinho o molho. Agora vocês pegam um pouquinho desse molho. Ele vai estar bem gostoso. Olha assim. E dê uma bela molhada nele. E a gente vai voltar para o forno de novo, por mais ou menos 10 minutos. Para fazer enxugar um pouco mais nosso frango, nosso peru. E daqui a pouco a gente já volta no prato. Ok? Até depois. Como vocês estão vendo, esse é o resultado final do peru. Aí eu fiz aqui um arroz temperado e uma farofa típica para festa. Que todas essas coisas vai estar no canal. Depois vocês vão ver com calma e vão preparar. Como vocês estão vendo, o peru, eu deixei ele com um pouquinho de molhinho dele. Assim, o que vocês não conseguirem comer, quando você for esquentar outra vez, vai estar o molhinho dele. Então você pode esquentar tranquilamente. Que ele não vai ficar seco. E agora eu vou preparar com vocês o meu pratinho. Que eu vou jantar. Vou jantar sozinha. Porque o meu amor não está aqui. Então eu vou jantar só eu. Mas quando for no Natal, no dia de Natal, a gente vai jantar juntinho. Então olha, olha que pratinho mais lindo. E agora deixa eu pegar um pedaço aqui que eu gosto muito. Eu gosto de todos, mas eu vou pegar esse aqui. Eu estou pegando com cuidado para não furar a vasilha. Olha, tá vendo como está bem cozinhadinho? Olha o molhinho dele como está bem dourado. Tá vendo? Aí vocês vão poder... Peraí que eu pego uma só colherzinha de molho para vocês verem. Que ele não ficou aquela coisa seita, aquela coisa enxuta. Porque eu não queria que ele ficasse enxuta. Essa vasilha que eu fiz é aquela que você usa e depois joga no lixo. Tá vendo o molhinho dele? Então já está uma coisa assim bem gostosa, bem suculenta. E você não vai comer aquela coisa enxuta, seca. Não é verdade? Eu vou tentar pegar. Agora, gente, para vocês verem que eu já fiz o meu pratinho. Aqui parece tudo muito seco, mas não está não. Então, primeira coisa, eu compartilho esse meu jantar de Natal com todos os meus amigos, com todos os meus parentes, com todos os meus inscritos. E se eu posso fazer um pedido de Natal, eu pediria a Papai Noel que, por favor, em qualquer parte do mundo, não agora, não hoje, mas em todos os dias da nossa vida, que nunca faltasse o pão para todo mundo, que nunca faltasse o que comer em cada prato, em cada mesa, em cada família do mundo inteiro. Esse seria o meu pedido de coração a Papai Noel. Espero que isso possa realizar. Não só agora, mas em todos os dias. E agora vamos à parte mais interessante. Como vocês estão vendo, essa aqui é a farofa que eu tinha feito já. Já falei para você e o arroz. Parece tudo muito seco, mas não está não. Não peguei faca, porque não precisa. Olha aí. Dá para ver? Eu não vou pegar esse pedaço enorme, mas olha. Botei tudo com um garfinho, olha. Acho que tá. Hummm. 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 Principalmente a minha sobrinha, a minha rosa, a Eva Sangela, que adora fazer isso. Gente, vocês não podem imaginar a delícia que está esse meu jantar, está de verdade maravilhoso. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas não me interessa, é o vídeo de Natal, então não importa, quem não quer ver, não veja, não importa, ok? Mas deixa eu falar tudo o que eu quero falar. É um pouquinho longo, como vocês viram, não é preciso vocês comprar se vocês não têm dinheiro, ou se vocês não são tanto em família, ou porque vocês não gostam. Mas não precisa comprar o peru inteiro não, gente. Vocês não estão vendo? Isso aqui eu gastei, tudo bem que nós estamos na Itália, aqui é euro, é diferente, mas aqui eu gastei um, era três, vamos dizer que eu gastei em todos os dois, seis, seis euro. Não importa quanto seja em real. Você não pode comprar o peru, compra o frango, faça a mesma coisinha. É tão simples, é tão fácil de fazer. Se vocês não têm um forno, façam na panela, façam um jantarzinho gostoso para você e para sua família. E vendo que você não tem nem família, faça para você sozinho. Você vai amar esses jantarzinhos simples, mas cheios de amor e de coração. Eu espero que vocês passem um Natal, um ano novo, maravilhoso, cheio de saúde. Que a coisa mais importante que nós temos na vida é a nossa saúde. Que vocês passem com a família de vocês, com os amigos de vocês. Ou mesmo se vocês passem sozinhos, mas passem em saúde. Esse é o meu augure, o meu desejo para todos vocês. Que Deus nos abençoe sempre. E a tudilha mente de quarta, antes de seu augure, 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 augure. Que Deus me benedica tudo em contigo. Até a próxima, um super beijão. Tchau. Ho, ho, ho.